Salve galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, hoje eu não escolho a porta errada, tá ligado? Pra quem não sabe como essa série funciona, bom, irei explicar novamente. É o seguinte, nessa série aqui a gente tem... Ignora, tá? Não existe. Isso aqui que vocês estão vendo aqui na frente é Miragem, não existe. Ignorem, ignorem, tá? Vamos focar aqui na série? Seguinte, a gente tem várias cores diferentes, várias portas diferentes. A porta é marrom, azul, laranja, verde, amarela, preta, branca, roxa, vermelha e cada uma dessas cores hoje tem um modo diferente de Nanatsu no Taizai. Cara, isso é muito da hora. E é o seguinte, mano, a gente vai ter que cada um pegar uma porta dessa aqui, eu, Reverse e Ju e tirar um PVP entre nós três. Aquele que mais ganhar PVPs vai ser o grande, vitorioso e considerado o melhor de nós três e mais sortudo também. Muito foda. Então pra essa série você tem que ter um bom PVP e uma ótima sorte. Porque se tu pegar um modo ruim, tu tá ferradíssimo. Bom, vamos, 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 vai, vamos. Olha, eu não vou perguntar muito, eu só vim chamar vocês, vamos, vamos tirar o PVP? Oi, meu amigo, ele é uma puta. Isso aqui é um peixe. Mano, o que é um peixe aqui, ó, você sabe, quentinho pra você, ó. Especial pra você ir, né, mano, quentinho, já direto a fornalha do reverso, né? A fornalha, não, você não colocou uma placa na fornalha, né? Ah, tá. É aqui, aqui, é tipo, uma espécie de quê? Tem uma cozinha tua? Sim, mano, é, é... É, eu peço que... Eu ainda não tenho nome, sabe? Aí é foda. Você tá estragando uma rapa da Hatsuki? Cara, tá bonito isso aqui, olha isso aqui, mano. Tá bonito. Ó o pralhão, ó, 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 o sol ali, sabe? Tomando aquele sol, mano, pode nadar, aqui, né, mano, daquele jeito. Diferenciado. Cala a boca, pirralho chato. Jesus, santo que o dor. Cabela do Linder Dragon. Ele tá tirando a cabeça. Não, e nem por favor, não. Não. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Misericórdia. Não começa. Eu não vou me irritar. Eu não vou me irritar. Hoje eu juro que eu não vou me irritar com isso, eu não vou me irritar. Você não vai me tirar de sério, cara. Você não vai me tirar de sério, cara. Você não vai me tirar de sério. Mas não é pra te tirar de sério. Tá bom, cara. É pra quê? É pra te tirar. Cara, a gente tá no mapa da Hatsuki. Tu colocou... Mano, perdeu seu tempo construindo isso. Que nem você sabe o que que é. Mas... Ué, a casa... Ué, pode tomar. Olha ali, ó. Olha ali, olha ali. Olha ali pro céu. Tô olhando, cara. Acho que ele ia estar precisando pescar um pouco. O mapa nunca fica à noite, né? Então é o Lussol. É que o sol engoliu a lua. Daí agora o nome é Lussol. E esse Lussol me abençoou com essa bendita cabeça de dragão que eu nunca mais vou tirar. Cala a boca, pirralho chato. Jesus Santo que cuidou. Se eu pego um cara desse na rua, eu quebro de porrada. Você tá muito estressado. Não tem como tirar, hein, né? Olha isso, né? Se eu tirar, olha o que acontece. Oi, tá vivo? O que que é isso? Eu ficava muito passando. Mano, eu não quero nem tirar PVP. Vai que eu tô primeiro, mano. Certeza. Vai, mano, vai. Mano. Certeza? Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Que cor, cara? Laranja. Tá. Vai lá, Ju. Pode ser a segunda. Vai, mano. Eu sou o último. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Bom, peguei a amarela. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, não é possível, cara. Isso não é possível, cara. Isso não é possível. Não, eu não esperava, mano. Mano, isso não é... Mano, mano. Tá, eu vou descontar isso no PVP, dane-se. Ah. Ah, beleza. Ai, meu Deus. Pegou a amarela. O que foi que tu pegou? Ó. Caraca, aí, Fada Suprema. Meu Deus, cara. E tu pegou o que, Ju? Peguei o amarela. Mano, nós dois tá de demônio, então. Vambora. Eu sou demônio cinza. Ué, demônio vermelho. Nossa, tu tá muita bosta. E o miserável ainda teve sorte, cara. O cara pegou a merda do Rei Fada Supremo. Caraca, cara. Vai que bosta, velho. Bom, um, dois, três e... Valendo que vem são melhores. O revés tá parecendo um mosquito, mano. Mano, ele tá muito parecendo um mosquito, velho. O bom é que essa merda, esse mosquito, vem logo em cima de mim, né? Então toma com o bão. E aí, Ju, qual foi a tua? Ela tá batendo de espada, mano. Ah, não pode? Lógico que não, cara. Tá com um bando de espada. Aí, ainda morreu. Vai, vem, revés. Vem cá, vem, mosquitão. Vem. Vamos, vai, mosquitão. Vambora, mosquitão. Mano, se eu matasse... É dragão. Matasse que... Dragão, cara. Vou matar esse mosquito na base e dá um tapa. Drasquito, vai. Drasquito. Drasquito. Ah, caraca. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Caraca, cara. Tu morre? Tu não toma dano, não, merda? Não, toma meio coração. Você tá trolando. Você tá trolando. E regenera ainda. Você tá trolando. Mano, eu tô comprando você, velho. Mano, eu tô ficando parado, mano. Literalmente, velho. Ah, pode descer. Ah, tá. Aí eu sou julgado. Mano, não, não. Pera aí. Isso aqui tá muito errado, velho. Caraca, cara. É uma barra de desculpa. Vai matar mosquito. Mano, é uma espada pra matar mosquito. Tipo uma raquete. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Ele é muito forte, velho. Não tem como matar. Caraca, mano. A gente pegou dois modos. Uma barra de vida com espada. Uma barra de vida com espada. Óbvio. Cara, o modo de demônio cinza é um lixo mesmo. Perto de... O vermelho é péssimo. Não, de vermelho é pior ainda. Bom, vai lá então, velho. Estou primeiro. Estou segundo. A Ju é a última. Caraca, cara. Verde, então. Eu tô... Verde. Verde. Tá. Vamos lá. Branco. Branco. Azul. Azul. Bom, legal. Branco, verde, azul. Vamos lá, vai. Vamos. Eu odeio a cor branca, mano. Mas eu vou com ela. Vai, vamos. Uh! Que da hora. Caraca, velho. É, galera. Agora... Que foi que tu pegou? Um modo bem lixo. Caraca, anjo caído. Mano, eu peguei de idade, praticamente. É o mais forte. 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 Ah, o Rei Vampiro. Caraca, o Rei Vampiro é poderoso também. Verdade. Bom, o PVP vai ser da hora. O PVP vai ser muito legal, mano. Vamos lá, no 3? Beleza. Vai, vamos lá, então. Beleza, mano. Um, dois, três e valendo. Mano. Valendo. Na mão, hein. Se não, se não for na mão, vai ser muito rápido isso aqui, velho. Bem que você tá de idade caído, né? Tu tá muito na merda. Toma. Nossa. Sua modo é muito forte, né? Eu sei. É, então. O meu arcanjo, Zé. O meu arcanjo, vocês vão, tipo... Dessa vez, eu tô muito na vantagem, velho. E aí, Ju? Tá correndo por quê, Ju? Toma. Não. Não. Vai lá, aí, velho. Você quer bater com a espada. Mano, você vai matar de qualquer jeito na mão, velho. Vai lá, cara. Bate com a espada, mano. O jogo virou, né, amigão? Só é que eu tô me ferrando, né? Tá achando isso. Vai, Ju, puta. Cara, eu peguei o modo mais roubado de todos. Logo na porta branca. Ó, mas o do... Mano, que zica, velho. Só a Ju que se ferrou que ela pegou o revampiro. Não, mas não é ruim. Só que o seu é mais forte. Bom, eu acho que você perderia até contra o Reverse, Ju, pra mandar real. Sério? Verdade. Revampiro é bom no início. Revampiro é bom no início, mas depois o cara tá de anjo caído, velho. E eu tô de arcanjo. Tipo, é muita força. É tipo, muita, muita força. Bom, um ponto pra mim, um ponto pro Reverse, zero pontos pra Ju e vamos lá. Segue o jogo. Roxo. Roxo, vamos ver. Da hora. Tirupim, tirupim e... Marrom. Marrom. Preto. Preto. E aí, Ju, quer trocar? Roxo e preto. Tá, eu queria falar. Não, se não quiser, é até o Bruno. Tá, vai, vamos lá. A compra do Ender. Muito obrigado. Cara, ele tá pegando. Pode pegar marrom. Esse moleque é um ladrão de bosta, né, velho? Vai, o marrom é teu, teu miserável. Caraca, cara. Miserável, mano. Bom, vamos ver se eu vou pegar alguma coisa boa. É. Todas as portas já foram as últimas. Se a Ju ganhar uma agora, é a hora do empate. Tinha algo bom aí? Não. Algo muito ruim. Caraca. Vamos lá, então, no 3, todo mundo ativa? Vai. A Ju já ativa. 1, 2, 3 e vai. Ah, mano. Ah, mano. Como diria Meliodas. Saté, saté, saté. Oi. E aí, vamos lá, galera. Tão pronto? Mate, mate, mate. Cara, vou te matar. Não, não pode fazer o seguinte. Sai comigo, gente. Bom, galera. Olha, vamos fazer o seguinte. Quando começar o PVP, vou contar até 3. Vou dar um tempinho pra vocês pensarem na vida, tá? Na espadinha, só pra saber assim. Pode o quê? Na espada, só pra saber assim. Ju, você pode. É vontade. Vai lá, vai. Vai, vem na espada. Vai. 1, 2, 3. Valendo. Nossa, eu vou arrebentar essa cabecinha do The Dragon no meio. Ele vem atrás de mim. É Buu. Toma. Vai lá. Toma. Toma. Eu vou justo nele. Toma. Não, pode ser, Ju. Eu quero ele. Eu quero ele. Vem com espada em mim, reverso. Vem com espada. Olha, ele atrás dela. Vem com espada. Vem, vem com espada em mim. Vem com espada. Eu vou matar você na mão. Vai, vamos. Toma. Toma. Caraca, pior que essa porcaria também é forte. Mas toma. Você vai tomar dano, Zé? Toma, óbvio. Sério? É de rei demônio? Sim. Caraca, aqui o teu dano também em mim é muito alto. Bom, eu vou ir com espada também, então. Vambora. Beleza, então. Vai, vamos lá. É, o dano dele em mim é muito alto, mano. Você, é, ajuda pra tancar. Agora ele, ó. Toma. Aí. Graças a Deus. Ô, você não dá pra tancar com espada não, Zé. Eu pensei que essa merda era mais fraca. É, a Ju já nem clica. É. É, tô triste. Mano, eu tô com muito azar. Eu costumo sempre ver essas paradas de pós, assim, do Inê, velho. Mas eu tô com muito azar. Costumava, né? Mas, Júlia, eu não tira sorte de todo mundo, velho. É, menos minha. Por quê? Menos minha, por quê? Caraca. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Pra ficar mais divertido. Vamos fazer assim. Porque quase que vocês empatam, tá ligado? Quase que a Ju empata, manda a real. Vamos fazer um combinado aqui entre nós três? Pode falar, né? Eu vou colocar um modo meu no coisa. Vocês colocam um de vocês. Qualquer modo que vocês quiserem de vocês. Qualquer modo que vocês tem. A gente clica no botão e vamos ver quem pega o atual modo. E vamos no PVP. Pode ser? Mano, meu modo mais forte é o de assalto. Só pra você dar uma noção. Então coloca. Coloquei vida triste. É, vida bem triste. Ah, mano, o mosquito ficou mal só. Então eu sou o primeiro, a Júlia é a segunda, a reversa é o último. Vai, vamos lá. Um, dois, três e pego. Nossa. Pegueu mais merda. Então. Pegueu mais bosta. Beleza. Rei demônio. Nossa, ela pegou o rei demônio. Caraca. E você? Indra. Ah, mesma forma que tu tava. Bom, só trocou eu e a Jú. Então eu vou usar a espada. Pode ser? Pode ser. Um, dois, três e valendo. Vai, vamos. Tu me mata não, viu, Zé? Só pra avisar. Eu consigo matar vocês se moscar, velho? Talvez. É, talvez. Provável que eu consiga matar vocês ainda. Só eu jogar um PVP, tipo, ótimo, tá ligado? Eu jogar um PVP impecável, mano, pra matar vocês dois. Tipo, muito impecável. Tipo, muito e muito impecável mesmo. Mas eu acho que a Jú pode empatar essa merda ainda. Mas eu quero muito ganhar de vocês com assalto, mano. Muito, pra ser bem sincero. Será mesmo? Bom, é possível. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu também tiro dano hoje, tá me tirando, né? É, você tá me tirando também. Só sabe que eu tô de modo assalto? Tá precisando que eu sou o quê? Não, mas você tá me tirando mais. É comparado com o deles? Não, é óbvio. Ele tira muito mais dano, velho. Você não tá ligado dele com espada. Ele com espada dano é absurdo. Calma. O bom do modo assalto é que ele tem um regime bom, mano. É, ele tem uma regime boa. Ele tem uma regime muito boa. Bom, agora só tem que me... Ai. Agora tem que me posicionar aqui que o PVP vai ser louco. Nossa senhora. Meu Deus, Jú. Se eu matar... Nossa. Caraca! Caraca! Caraca, se combo ganhasse, o jogo já tinha ganhado já. Caraca! Maluco! Meu Deus! Quem? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, tio! Eu ganhei do modo assalto do rei demônio. Mano, tá. Meu Deus, Jú. Zerei a vida. Meu Deus, Jú. Eu simplesmente... Você foi muito humilhada, Jú. Eu simplesmente zerei a vida. Eu zerei a vida. Eu zerei a vida. Eu acabei de zerei a vida. Eu acabei de zerei a vida. Não, mas é que eu tava com muita faixa já, mas tipo... Droga. Ele me combou demais. Cara, tu me dava, sei lá, uma barra por tapa. Tipo, era muita coisa. Eu não conseguia te acertar, mano. Você fica... Mano, na hora que eu bati, você tava no outro canto. Caraca! Bom, agora sim, uma vitória digna. E bom, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Esse aqui foi o Não Escolha a Porta Errada de hoje. Do Nanato no Taizai. E bom, como eu falei pra vocês no início, né? Não é só ter modo forte que permite que você ganhe. É um bom PVP também, vocês estão ligados como é que faz o bagulho, né? Ó, pesquei. Ha! Fui! 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 Obrigado.